Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês, é um prazer gigante estar aqui hoje com vocês nessa tarde. Devido às circunstâncias, nesse ano, nossa jornada de CENTE está no formato reduzido, né, comparado ao ano passado, e também, enfim, por conta das circunstâncias e do contexto, a gente teve que migrar para o formato virtual, que eu acho que também é bastante interessante. O tema da nossa jornada desse ano, ele sempre vai versar sobre educação, né, no passado nós falamos sobre educação e África, África é educação, e esse ano a gente está falando sobre educação em pesquisa, e como que essa pesquisa, não só na educação, mas nas áreas específicas, ela se apresenta no período de pandemia. Então, na mesa de história, a gente vai discutir hoje sobre a pesquisa em história e na contemporaneidade, a história oral e a pesquisa em arquivos, e já aqui de antemão eu agradeço ao Museu Imperial, Instituição Museológica do Instituto Brasileiro de Museus, e ao Laboratório de História e Imagem da UF, o LABOI, muito obrigado, que vão participar aqui hoje com a gente. Então, hoje a nossa mesa, que fala sobre história oral e a pesquisa em arquivos, já falar primeiro sobre história oral, que já vem, já há bastante tempo na história, já é consolidada hoje, por mais que o registro da oralidade na história seja bastante antigo, se a gente pegar o primórdio da área, Heródoto já registrava a oralidade em uma das suas obras, e a história oral, enquanto caminho metodológico, veio se consolidando e se apresenta com bastante grandeza no campo nos últimos anos. A pesquisa em arquivo também já é um campo bastante consolidado na historiografia, na pesquisa, nas ciências humanas, e vem, como qualquer pesquisa em qualquer área, se apresentando de diferentes maneiras. Então, vamos chamar os nossos componentes da mesa de hoje. Ele é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da UF, onde realizou mestrado e graduação, desenvolve atividades de pesquisa sobre fotografia, acervo fotográfico, intelectuais e colonialismo português, assim como trabalhos em História Oral, no Laboratório de História Oral e Imagem da UF, o LABOI, onde é membro do Corpo de Pesquisadores. Tenho o prazer de convidar o Marcos Vinícius de Oliveira para compor nossa mesa de hoje. Olá, Marcos. Olá, boa tarde. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nessa tarde com vocês e poder falar de História Oral para esse público tão amplo. E aí, enfim, eu preparei uma apresentação na qual... Deixa eu só chamar a Alessandra, aí depois a Alessandra, só para apresentá-la, e depois a Alessandra sai e você começa os seus 30 minutos, ok? Tá ótimo. Eu quero convidar a Alessandra. Ela é doutoranda e mestre em História pela UERJ, em História Política, área de concentração. É graduada em Licenciatura em História pela Universidade Católica de Petrópolis e possui bacharel em Ciências Sociais pelo UFRJ, servidora do Museu Imperial, ator na área de pesquisa, possui experiência em projetos relacionados ao acervo histórico e arquivístico da instituição. Participou do projeto de elaboração do dossiê que rendeu aos documentos relativos às viagens do Imperador Duprito II ao Brasil pelo mundo. Na nominação do Programa Memória do Mundo Internacional da Unesco, trabalhou como técnica em acervo do projeto de digitalização do Museu Imperial, o Dami. É editora do Anuário do Museu Imperial, pesquisadora integrante do Núcleo de Pioquisas e Estudos e Processos Criativos de Nuproc, da UFSC, dedicada ao estudo da divulgação da produção intelectual do Duprito II, associada da Sociedade Brasileira de Estudos do 800 e associada a titular do Instituto Histórico de Petrópolis. Alessandra, seja super bem-vinda. Muito obrigada, Lucas. É um prazer. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, vamos começar nossa dinâmica, né, Marcos? E vai começar a falar sobre História Oral, depois eu passo para a Alessandra, cada um com 30 minutos, e depois a gente passa para as perguntas. Posso começar? Então, eu preparei uma apresentação na qual eu vou falar um pouco da trajetória do Laboratório História Oral Imagem, né, do LABOI, e de como que o LABOI foi se construindo e se construindo o que ele é hoje, né? E aí, a partir disso, a gente vai discutir um pouco de História Oral e essa pesquisa na atualidade, trazendo até dois exemplos de trabalho de História Oral que a gente está desenvolvendo atualmente no laboratório. Então, o LABOI, ele é criado em 1982, e aí ele está inserido dentro de uma... de diversas propostas pioneiras de desenvolvimento dessa metodologia no Brasil, né? E aí, o LABOI é considerado, e ele está como um precursor dentro dos estudos sobre História Oral por meio de fontes orais e visuais, né? E sempre dentro de uma perspectiva de inovação metodológica e valorização de novas fontes. E aí, a partir dessa perspectiva, ele está sempre dentro de um investimento de métodos e técnicas em pesquisas históricas, assim como estratégias conceituais e metodológicas para armazenamento, produção e divulgação desse trabalho, né? A História Oral e a experiência institucional do LABOI, ela está muito relacionada à renovação dos estudos históricos que vem a partir dos anos 70, até a criação dele. É uma... Ele foi fundado pela professora Ismênia e a professora Eulália, a partir de um projeto que tentava... que buscava desenvolver a memória do... da memória operária do histórico do Rio de Janeiro. E aí, na época, as duas professoras utilizaram recursos, né? Da História Oral, da metodologia História Oral, e descobriram, né? Junto com os interlocutores, um conjunto de fotografias, né? E começaram a pensar como que poderiam usar aquelas fotografias também para desenvolvimento, para conhecimento histórico. E aí, essa experiência institucional, ela vai se organizando também com o processo de redemocratização do Brasil. Não só do Brasil, como uma série de processos de redemocratização da América Latina, né? que é onde a História Oral, ela vai ter forte impacto, principalmente, aquela memória devir, né? Como que você sai de uma experiência de um processo autoritário e como que você vai trabalhar e lidar com essa memória e com essas... com as questões políticas envolvidas dentro desse processo de redemocratização. E aí, a partir desse cenário, tem três questões que vão organizar organizar toda a estrutura do laboratório, né? Que é a primeira, essa relação entre memória e história. O segundo seria uma reflexão entre os agentes, suportes e representações como princípios conceituais dos projetos de pesquisa no campo da história da memória. E produzir conhecimento histórico para o público, sobre o público e com o público, né? Essas são três questões que norteiam a maioria dos projetos e os trabalhos desenvolvidos dentro do laboratório. E isso vai acompanhando e vai desenvolvendo o laboratório até o laboratório, ele se tornar uma referência a partir de financiamentos públicos. Eu acho que a gente está dentro de um cenário aonde esses... Rotineiramente, a gente está tendo cortes, né? E a pesquisa em história, ela necessita e é fundamental que exista esse financiamento público. E esse financiamento público possibilitou que o laboratório desenvolvesse em diversos, tanto os trabalhos, quanto a divulgação desse conhecimento, a estruturação dele. Tanto que a gente tem, a partir de 2003, né? A gente vai ter a constituição do lançamento do site do laboratório. E aí, esse... O site do laboratório vai se configurar como um novo desafio, né? Não só de produção da história... Da história oral, né? Da metodologia de história oral. Mas também de divulgar e lidar com uma documentação. Porque a partir do momento que o laboratório vai se constituindo enquanto um laboratório, um polo de pesquisa de história oral, ele vai também recebendo acervos dos pesquisadores que passam pelo programa de pós-graduação em história, né? Da UF, que é onde nós estamos. Ou trabalhos que vão sendo desenvolvidos com os professores que integram o corpo do laboratório dentro das turmas de história oral, né? Que é uma disciplina optativa que é oferecida no departamento para a graduação. e aí tem diversos trabalhos que esses alunos foram desenvolvendo que a gente foi recebendo esse acervo, né? E aí, aos poucos, o laboratório vai se constituindo como esse lugar também de arquivo. O arquivo desse material que é produzido pela pesquisa e vai se colocando cada vez mais desafios, né? De como lidar com o material que é produzido na pesquisa e colocar ele em acesso ao público, né? E aí, a gente tem a questão do site, a gente tem a estruturação e o pensamento dessa recepção de como lidar com esse material. E, a partir de 2018, o Laboil vai se configurar uma outra, um novo desafio, né? Ele vai ser redefinido como uma... um projeto em rede, né? A gente tem como se fosse uma filial na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Que é o Laboil África, que é uma extensão de uma das linhas do Laboil. E aí, eu gostaria de entrar no site. Carina, se você puder compartilhar a tela. Esse é o site do Laboil, né? O Laboil, ele vai ser estruturado em três linhas, que são essas linhas. Memória, África e Escravidão, né? Fotografia, Arte e Mídia, Américas, Política e Comunidade. Cada uma dessas linhas vão estar trabalhando com essa... como se fosse um eixo, né? Norteador das questões, mas elas estão em intenso diálogo, né? Elas não... Elas não estão isoladas. Tem diversos projetos que são coordenados por esse professor, para os professores que integram o laboratório, que fazem um diálogo entre essas linhas, né? E essas linhas, elas também, elas entram em processo de renovação. Tanto de renovação do quadro, quanto também de problemas de pesquisa, de projetos. Ela está em intensa atualização, né? Ela não é estante. E aí, esse material que a gente coloca aqui no site é geralmente de trabalhos já finalizados. Porque, como eu disse, o Lobo, ele vai se estruturar a partir de inovação, né? Da pesquisa, inovação de metodologias, e tudo mais. E aí, a gente coloca alguns trabalhos aqui. por exemplo, o Pensa Rio, que é um projeto coordenado pela professora Hebe Matos, que a gente coloca diversos materiais disponíveis para acesso do público, já no site, né? Como aqui, estou abrindo para as pessoas verem, a escravidão e a igreja católica, na qual a gente tem diversas questões para esse público acessar, né? Um outro... Uma outra questão que eu coloco aqui, que seria uma metodologia de tentar incluir a fotografia, o documento visual e o documento sonoro, uma tentativa de tentar colocar uma nova forma de apresentar esse conhecimento histórico, não só ligado ao documento escrito, mas que também incorporasse... Mas que também incorporasse a questão... a questão... a questão da oralidade e da... e da... da visualidade, né? Ele tentando ter uma nova apresentação do que seria esse conhecimento histórico para o público. E... além disso, a gente também coloca aqui no site apresentando um pouco do que seria esse acervo que nos é... que nos foi sendo construído ao longo desses anos, né? Quase 40 anos, que é a questão do Laboide. A gente tem um acervo extremamente amplo que versa desde lá do início dos primeiros projetos, né? Quanto traçam, né? A Trajetória de Vocês, que é um projeto recentemente desenvolvido, na qual desenvolvemos entrevistas com professores da rede pública. Você tem entrevistas de história oral com lideranças da independência de Angola, né? Do MPLA, que foram voadas por um professor do departamento. Nós temos projetos que versam também sobre a memória de Niterói, que é onde nós estamos locados, né? Ao que está em Niterói. Então, temos uma série dessas entrevistas de migração, da memória de alguns bairros, da questão de grandes eventos, né? Que marcaram a memória da cidade, como o incêndio do circo, o quebra-cabra das barcas. Temos também ligados a exilados políticos. Enfim, o laboratório tem uma extensa acervo na qual nós colocamos à disposição mediante o contato do público do prédio, né? As pessoas devem entrar em contato conosco previamente para poder ter acesso a esse material, né? Quando ele não está disponível online, né? Porque já tem algumas, algum desses materiais que já estão disponíveis. Seja no canal do YouTube, né? Eu acabei dando início aqui ao vídeo, que ele está no canal do YouTube do Laboy. Então, assim, tem uma série de produções audiovisuais. Por exemplo, alguns vídeos brutos, né? Da gravação do grande projeto da professora Ebe Matos e da professora Marta Abreu, né? Que é os passados presentes. Os vídeos já estão no canal do YouTube do Laboy. Então, o público interessado, ele pode acessar esse material que foi produzido ao longo desses diversos projetos. e se ele quiser também pode entrar em contato com a gente e marcar uma visita no laboratório para ter acesso a outros documentos que não estão integralmente online, mas eles podem ser acessados. E até uma das questões que a gente se coloca é que esse documento esteja disponível para o acesso do público, né? E aí tem mais questões que a gente se coloca que é esse desafio, né? Que é um dos desafios de você produzir, de você estar desenvolvendo uma pesquisa em história oral é você fazer a pesquisa e ter esse retorno, né? Não só o retorno para aquele que foi seu interlocutor, né? De você poder compartilhar com ele os produtos que foi desenvolvido a partir dessa colaboração dele, né? Tentando pensar essa autoridade compartilhada que a gente enquanto laboratório preza muito quanto também colocar para que outros públicos interessados possam acessar. Então, a gente tem sempre esse desafio de ou seja colocar no site ou das pessoas entrarem em contato conosco para poder conhecer esse material e ter total como posso falar assim total acesso, né? E aí eu queria trazer mais dois exemplos dentro desses trabalhos que a gente está desenvolvendo durante esse período de pandemia, né? E aí são dois trabalhos bem interessantes assim um deles é em colaboração com o Museu do Índio na qual a gente está desenvolvendo um trabalho com os índios da comunidade Araras de Cachoeira Seca no Pará na qual o projeto é coordenado pelo antropólogo Milton Gurã e a professora Ana Mauad na qual eles desenvolveram projetos e oficinas de história oral e fotografia com esses índios para contar esses primeiros 30 anos de contato deles, né? Os Araras de Cachoeira Seca eles fazem parte de um grupo considerado índios de recente contato, né? E aí esse projeto ele tenta estabelecer o que foi esse contato dentro desses 30 primeiros anos, né? A partir deles deles mesmo contando essa história, né? E aí para isso foram desenvolvidos duas duas oficinas uma oficina no ano passado em outubro e outra no início desse ano na qual 12 jovens da aldeia eles foram instrumentalizados com a metodologia história oral e documentação fotográfica para contar a partir da entrevista com os mais velhos os mais velhos da aldeia como que foi estabelecido esse contato como que ele qual foram os impactos desse contato na comunidade e a gente está catalogando e trabalhando em cima desse material esse material esse material é riquíssimo eles produziram diversas entrevistas muito interessantes com com esses com os mais velhos né? Inclusive na língua arara né? que é uma uma língua que está em processo assim de de fim porque muitos desses dos mais novos falam muito pouco do arara né? Então assim tem um processo de epistemicídio muito grande né? dentro dessa comunidade e e o trabalho foi um pouco nesse sentido né? De tentar tentar pensar o que é e tentar construir esse contato né? E aí além dessas entrevistas a gente também fez também entrevistas de história oral com os primeiros com a primeira geração nascida na nascida na na aldeia né? eles 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 estavam isolados né? Isolados porque eles não tinham estabelecido um contato com a Funai e e a partir do momento que eles estabelecem um contato com a Funai eles recebem uma 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 terra e ali eles vão começar a construir essa essa aldeia né? E aí tem todo um processo que é um processo recente de de que eles ganham a terra e o processo do impacto de Belo Monte também né? Eles estão numa das das áreas impactadas pela construção da hidrelétrica então assim esse trabalho tem uma série de questões que estão se colocando e a gente está desenvolvendo é e trabalhando esse material agora né? Um outro trabalho que a gente tem feito também é uma iniciativa plurinstitucional né? na qual a gente está trabalhando com a história oral na pandemia é uma é um trabalho que foi capitaneado pelo Ministério da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações para a coordenação geral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Fiocruz Minas tendo a coordenação local com a professora Junielle né? A gente está fazendo uma série de entrevistas remotas né? com idosos né? como que está sendo esse impacto da pandemia da COVID no cotidiano deles né? E todo esse material que é produzido ao longo desse dessas entrevistas que estão sendo remotas e tal ele vai ser ele vai ser colocado no acervo do Labolio o Labolio ele vai receber esse material para futuras pesquisas também né? Então aquelas questões que eu coloquei no início de como o Labolio está inserido dentro dessas demandas públicas né? E esse trabalho em conjunto em colaboração com essa com essa com essa comunidade de sentido mais amplo ela está ela norteia esses trabalhos também como diversos outros trabalhos que estamos colocando né? E aí a partir da questão da pandemia e da desse da impossibilidade da gente estar mais presente né? Fisicamente a gente tem atuado muito também nas redes sociais do laboratório na qual a gente está tentando fazer intervenções em dias chaves né? Por exemplo a gente desenvolveu no no 13 de maio no dia 31 de março no dia e no dia do orgulho também uma série de de posts nas nossas redes sociais no no Instagram no no Facebook no Twitter divulgando pesquisas feitas tanto por por membros do laboratório quanto por por colaboradores né? E aí ali a gente tentou estabelecer a divulgação desse 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 material feito né? E foi muito interessante porque a partir da época que a gente divulgou muitas pessoas entraram em contato conosco alguns querendo também que nós tivéssemos um contato e estabelecesse eles dentro dos projetos de memória dos centros de memória desses lugares né? E e assim o nosso contato está cada vez mais ampliando para esses públicos né? Além disso a gente também tem uma lista no no Spotify na qual a gente está pensando trabalhar futuramente uma ideia de podcast né? atualmente a gente tem ali listas de música na qual pode auxiliar tantos professores em determinadas temáticas que nós mesmos já trabalhamos né? Como o protagonismo da comunidade negra a a América Latina a história da América as músicas que dialogam dessa cultura popular e que impactaram a memória recente do Brasil a história recente do Brasil enfim a gente tem atuado em diversas áreas para demonstrar e tentar levar o o as nossas reflexões mas também pensar junto com esse público como que a história ela pode ela ela tem ela ela é usada atualmente né? Quais são esses usos do passado na atualidade através desse diálogo com o público e e é um pouco nesse sentido que a gente tem trabalhado e aí eu agradeço novamente o convite e fico muito feliz de poder trazer um pouco dessas questões que a gente tem trabalhado Marcos muito obrigado muito obrigado de verdade tenho uma série de questões aqui uma série de reflexões aqui que depois a gente vai discutir mas muito obrigado pelo seu pela colaboração e também por ter aceitado o convite claro e ao Laboy o laboratório de história e imagem da UF que como você disse é um dos mais significativos e não um dos mais significativos em acervo de história oral né? Então vamos deixar as perguntas e as questões para o final e vamos chamar agora a Alessandra né? A Alessandra para ela expor aí eu deixo exibir Alessandra Oi Oi tá me ouvindo? Oi Sim 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 Então Alessandra você vai ter 30 minutos também como Marcos e aí após disso a gente começa com as questões tá ótimo? Tá ótimo Lucas eu quero reiterar o convite dizer que eu estou muito contente né? de estar participando desse evento da UCP como ex-aluna né? como egressa da UCP também eu entrei na UCP em 1990 acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora de repente nem era nascida e no curso de direito que que acabei interrompendo para seguir a carreira na área de ciências sociais mas depois retornei a UCP em 2005 como parte da primeira turma de história né? justamente naquele ano que marcou a retomada do curso de licenciatura em história na UCP então eu estou muito feliz porque como diz o ditado bom filho a casa retorna e é uma alegria estar aqui participando com vocês bom hoje a minha proposta é dividir um pouquinho a minha experiência como pesquisadora no Museu no Museu Imperial especialmente sobre alguns trabalhos alguns projetos dos quais eu participei tanto no âmbito do arquivo histórico como também no âmbito do projeto de digitalização do acervo do Museu Imperial né? que compartilhar com vocês alguns desafios para o historiador nessa semana que é tão significativa para nós né? quando o veto presidencial ao reconhecimento da profissão de historiador foi derrubado então temos aí uma esperança já que esse projeto vai retornar à Câmara dos Deputados então é uma carreira cheia de desafios e eu trouxe hoje aqui algumas reflexões a respeito de alguns desses desafios que nós encontramos no trabalho direto com as fontes primárias o trabalho dentro de arquivo e num segundo momento falar também um pouquinho desses desafios que todos nós enquanto pesquisadores estamos enfrentando em meio ao isolamento social né? os desafios da pesquisa à distância enfim eu vou compartilhar com vocês agora algumas imagens dos slides que eu preparei e vou falando ao longo da apresentação dos slides eu trouxe aqui algumas imagens do arquivo histórico do Museu Imperial onde eu trabalhei por algum tempo na semana anterior às medidas de isolamento social quando fomos colocados em trabalho remoto eu estava completando a minha migração para a área de pesquisa o arquivo histórico do Museu Imperial hoje tem como responsáveis os arquivistas Celina Mello e Kleber Belmiro mas eu quero mostrar o arquivo para vocês como um espaço do pesquisador o arquivo ele existe com com duas prioridades primeiro a conservação e a preservação da documentação né? essa preservação que é fundamental para a memória e para a história e em segundo momento o arquivo existe para atender aos pesquisadores sem essa relação de mão dupla né? sem essa relação dialética entre o pesquisador e o arquivista que prepara os inventários e disponibiliza a documentação e cuida da documentação essa relação não faria sentido né? o arquivo se não fosse a relação com o pesquisador ele seria um mero depósito de documentos mas o que torna essa esse espaço vivo é exatamente a produção do conhecimento né? é um espaço de produção do conhecimento de interação de questionamentos e eu trouxe então essas imagens porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que um arquivo histórico né? pode ser como eu disse apenas um depósito um almoxarifado ou um espaço sombrio enfim mas na verdade não é esse é a nossa realidade pelo menos no Museu Imperial é de um de um de um lugar propício a essa reflexão que leva a renovação e a produção do conhecimento o tempo todo como primeiro desafio eu chamo a atenção para a questão do trabalho com as fontes né? o historiador Eduardo Palmer Thompson né? o Thompson que é um referencial importante para o meu trabalho ele dizia que ele era essencialmente um pesquisador de arquivo né? o Thompson ele tem uma trajetória muito singular porque embora seja um dos principais nomes da historiografia do século XX ele nunca esteve imerso e muito próximo do meio acadêmico né? ele fez essa opção por estar na mais perto da classe trabalhadora da educação popular de adultos e de trabalhadores mas paralelamente a essa esse trabalho de educação popular que ele promovia ele escreveu obras né? icônicas como a formação da classe operária é inglesa e ele e isso se deve ao trabalho dele nos arquivos né? ao mergulho então eu digo que o arquivo é a essência do trabalho do historiador né? você nós acabamos de ouvir agora uma fala muito importante sobre a história oral mas mesmo todas essas esses documentos né? produzidos a partir da história oral enquanto metodologia enquanto abordagem metodológica em algum momento essa fonte oral essa documentação oral também vai migrar para alguns suportes que serão então custodiados por arquivos o arquivo é a a essência do trabalho do historiador né? E no arquivo você vai lidar o primeiro desafio é esse contato com a fonte primária eu trouxe aqui alguns exemplos da documentação que nós temos no arquivo histórico do Museu Imperial aqui são os diários do imperador Dom Pedro II que é o quer dizer de Dom Pedro II e por isso eu trouxe esse exemplo mas no arquivo do Museu Imperial por exemplo nós temos cerca de 65 fundos já fundos arquivísticos já identificados é um arquivo majoritariamente de caráter privado ou seja documentação produzida por famílias são diários correspondências fotografias mas também temos dois fundos públicos dois um deles muito importante que é o arquivo da 67ª Delegacia de Polícia de Petrópolis que foi muito importante também para as pesquisas mais recentes a partir de 2011 das comissões nacional e municipal da verdade temos também outro arquivo público outro fundo documental que é o arquivo de obras públicas da província do Rio de Janeiro fora esses dois todos os outros são como eu disse arquivos de caráter privado então o primeiro desafio para o historiador que se apresenta ao lidar com essas fontes é exatamente você 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 por exemplo como nós que trabalhamos com documentação do século XIX por exemplo tem toda uma questão de leitura o primeiro impacto e às vezes a dificuldade que os pesquisadores que são consulentes do arquivo histórico do Museu Imperial apresentam a primeira dificuldade é o impacto da leitura por exemplo esses slides que vocês estão vendo são manuscritos de Dom Pedro II segundo então como ler um documento do século XIX primeiramente você tem que entender a caligrafia pegar o traço da letra do autor daquele manuscrito segundo por exemplo no século XIX se usava largamente muitas abreviaturas então você nós trabalhamos até com dicionário de abreviaturas porque em cada época em cada século uma abreviatura ela pode ou não ter significados diferenciados então esse impacto da documentação por exemplo trabalhar com documentação do século XIX é um pouco diferente de trabalhar com documentação do século XX e nós temos no caso do arquivo histórico do Museu Imperial o nosso documento mais antigo é de 1249 portanto século XIII que é um documento que pertence ao arquivo da Casa Imperial do Brasil que é a documentação de caráter privado da família real de Portugal e Imperial do Brasil era o arquivo privado de Dom Pedro II então esse português mais arcaico do século XIII XIV XV enfim é a primeira dificuldade dificuldade não diria desafio que o historiador ele tem que transpor nesse primeiro contato com as fontes primárias o segundo é como historiador como produtor de um conhecimento historiográfico e não apenas um conhecimento histórico ele tem algumas características que definem o seu trabalho o que define o trabalho do historiador é sobretudo a questão do uso de um método específico que permite caracterizar o seu trabalho como científico hoje na academia no meio acadêmico existe essa discussão se a história é ciência ou não é óbvio que não é enquanto ciência social ela não é exata ela permite múltiplos olhares mas eu particularmente defendo que é uma ciência porque nós usamos uma metodologia específica nós trabalhamos com teorias e com conceitos norteadores que configuram o nosso processo de investigação histórico diferentemente de outros pesquisadores com os quais nós também temos contato no nosso cotidiano no arquivo histórico que são por exemplo jornalistas que escrevem livros mais voltados para o público o público mais amplo mais ligados ao que se chama consuming history mas o trabalho do historiador não o trabalho do historiador ele tem como parâmetro um método e teoria e conceitos e portanto são esses conceitos são essas teorias e essa metodologia que vão permitir que se indague as fontes então as fontes nos dizem aquilo que nós perguntamos para elas então no meu caso compartilhando um pouco da minha experiência eu tive um grande desafio na pesquisa que foi trabalhar com fontes exaustivamente pesquisadas porque esse arquivo pessoal de Dom Pedro II ele foi aberto aos pesquisadores na década de 1930 antes da doação da documentação ao Museu Imperial que aconteceu somente em 1948 então alguns pesquisadores já tiveram acesso a esses documentos enquanto eles ainda estavam no Castelo D na França então por exemplo cito o Heitor Lira que é um dos principais biógrafos de Dom Pedro II que a partir sobretudo dessa documentação escreveu essa biografia de Dom Pedro II em três volumes e ao longo a documentação chega ao Museu Imperial em 1948 e ao longo de todas essas décadas vários pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e particularmente os historiadores se debruçaram sobre essa documentação então o meu desafio foi trabalhar não só a trajetória de um sujeito histórico Dom Pedro II amplamente estudado mas também a partir de fontes exaustivamente já consultadas então o que permite o que me permitiu trazer uma perspectiva inédita a respeito dessa trajetória foi exatamente as perguntas que eu fiz a essas fontes é claro que a minha formação em ciências sociais também colaborou para essas perguntas porque eu trouxe algumas questões da sociologia então essa interdisciplinaridade foi uma marca é uma marca do meu trabalho mas esses são alguns desafios nesse primeiro contato com as fontes e que eu queria compartilhar com vocês o segundo desafio essa relação interdisciplinar entre a história e a arquivologia a partir de 2010 nós conseguimos compor dentro do arquivo histórico do Museu Imperial uma equipe multidisciplinar com uma responsável pelo setor que era Ney B. Machado da Costa que tinha formação tanto em história quanto em arquivologia com uma arquivista que era Thais Martins e eu que com a formação em história então esse trabalho foi muito produtivo na época entre 2010 e 2013 nós nos dedicamos à elaboração do dossiê de candidatura dos documentos relativos às viagens de Dom Pedro II pelo Brasil e pelo mundo candidatura ao Programa Memória do Mundo da Unesco que concede uma nominação aos documentos arquivísticos que é equivalente à documentação que é desculpa a nominação que ela concede para o patrimônio arquitetônico e paisagístico de patrimônio da humanidade então quer dizer é uma nominação equivalente a patrimônio da humanidade e para identificarmos esse arquivo privado de Dom Pedro II os documentos relativos às viagens nós sabíamos que teríamos que ler toda a documentação entre 1840 e 1932 1932 é a data limite desse fundo documental esse fundo já tinha sido inventariado pelo historiógrafo Alberto Rangel esse inventário com 14 mil verbetes foi publicado pela Biblioteca Nacional em 39 em dois volumes mas é um inventário sumário então nós trouxemos aqui eu trouxe o exemplo de um documento que é esse eu não sei se vocês estão conseguindo ver que está aqui grifado que o Rangel descreveu como Pascal Grinfeld que era o comandante da esquadra que conduziu o imperador Dom Pedro II e sua comitiva às províncias do Sul em 1845 e ele descreveu como notas de bordo seguidas de notas a lápis acompanham outras de teor semelhante então para o historiador por exemplo que o primeiro passo é identificar quais documentos ele vai consultar através de um inventário ele olha ele vai pensar no primeiro momento o que está dizendo esse inventário que são apenas notas de bordo mas na nossa leitura da documentação essa leitura extensa intensa que fizemos nós vimos que no verso das notas havia anotações do próprio imperador descrevendo a viagem essa viagem às províncias do Sul em 1845 então aqui notas a lápis de próprio punho do imperador então esse olhar aguçado do historiador é muito importante para para esse diálogo interdisciplinar com o trabalho do arquivista eu acho que um arquivo histórico ele precisa essencialmente desse diálogo constante entre o historiador e o arquivista porque há uma corrente na arquivologia quer dizer eu não sou formada em arquivologia não sou a pessoa mais apta para falar sobre isso mas falo baseada em todas as discussões que tínhamos lá dentro do setor quando desenvolvíamos esse projeto né o como eu disse lá no início da minha fala quer dizer o arquivo existe para a produção do conhecimento e quanto mais informações né um inventário ou uma descrição de um documento puder oferecer mais ele estará contribuindo para a produção do conhecimento ou seja essa 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 narrativa do imperador registrada aqui a lápis ela não poderia ser recuperada pelo inventário sumário então o que foi feito é a criação de um novo verbete né já na produção de um catálogo temático específico sobre as viagens mas um verbete que nós chamamos de analítico né com mais informações e já indicando é essa repito essa descrição a respeito da viagem de 1845 que é a única que nós localizamos até agora a respeito dessa viagem já que não há embora o arquivo tenha sob a sua guarda 43 cadernetas diários de Dom Pedro II não havia nenhuma referente relativa a essa viagem de 1845 então é esse olhar mais aguçado né e do historiador pode contribuir para o aprimoramento dos instrumentos de pesquisa é construídos e elaborados então pelos arquivistas dentro de um arquivo histórico por exemplo é o professor Roberto da Mata ele sempre chama muito atenção para a importância do olhar antropológico né e aqui eu quero fazer uma uma analogia e chamar atenção também para a importância do desse olhar historiográfico especificamente é para as pesquisas dentro do arquivo de um arquivo histórico é aqui um outro exemplo que foi que é muito emblemático desse nosso projeto é que em 1999 o Museu Imperial publicou sob a organização de Begonha Bediaga as 43 cadernetas ou os 43 diários de Dom Pedro II foi uma publicação em formato de CD-ROM com todas as transcrições em Word né e mais também os originais digitalizados é um trabalho referencial é muito importante até hoje os pesquisadores recorrem a essas transcrições né porque como vocês podem notar não é fácil entender a caligrafia de Dom Pedro II então é um trabalho de paleografia né essa transcrição envolve toda uma série de cuidados e técnicas específicas do trabalho do paleógrafo mas o sempre me chamou muito a atenção que a primeira página do diário da viagem aos Estados Unidos né conforme publicado em 1999 começava pela a Costa Leste né e nós sabemos que ele ele desembarcou primeiro em Nova York em 1876 e eu me questionava parece que está faltando alguma coisa e durante esse desenvolvimento desse projeto e a leitura da documentação como eu disse nós localizamos a o que na verdade é a primeira página do diário da viagem aos Estados Unidos né que deverá integrar uma futura edição revista e ampliada desses diários porque na verdade o Rangel quando ele identificou a documentação e elaborou aquele catálogo sobre o qual eu falei ele classificou esta primeira parte do diário como correspondência e deu uma outra classificação uma outra anotação uma outra referência então ficou perdida essa primeira parte que nesse projeto nós conseguimos reintegrar e por fim é desse contexto de pandemia eu queria mostrar para vocês e falar sobre os desafios da democratização do acesso ao acervo né que é nesse momento mais do que nunca essencial e aí eu quero compartilhar um pouquinho a minha experiência no 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 projeto Dami né que é digitalização do acervo do Museu Imperial é um projeto é que começou efetivamente em 2010 está completando exatamente agora dez anos de projeto no momento ele é coordenado pela museóloga técnica do do IBRAM do Museu Imperial Muna Durans né tem uma equipe permanente mas que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto em duas fases né uma enquanto eu estava no arquivo histórico e numa segunda fase para trabalhar com o acervo da biblioteca então eu vou tentar aqui sair desse slide e e entrar diretamente no site do Museu Imperial para falar um pouquinho sobre a a importância desse projeto para a democratização do acesso ao acervo e para as pesquisas e a distância sobretudo nesse momento ok tá tudo certinho é vocês conseguem ver a página do do museu é esse aqui é o site do Museu Imperial eu quero também aproveitar e fazer um convite para que todos acessem o site do museu é temos aqui já o anuário é anuário do Museu Imperial nova fase já está disponível para download temos aqui a chamada para submissão de trabalhos para o anuário do Museu Imperial edição 2021 então convido todos para darem uma olhada no site navegarem mas o que eu quero mostrar para vocês agora é exatamente aqui o acervo digital então eu vou entrar aqui na página do Dami então nós temos duas formas de consulta aqui pela busca avançada entre aspas o termo de busca eu sugiro sempre que esse termo de busca seja colocado entre aspas porque aí há um refinamento que ajuda bastante na pesquisa e temos aqui por setor técnico museologia biblioteca ou arquivo histórico por vocabulário controlado ou por coleções digitalizadas então aqui estão listadas todas as coleções digitalizadas até hoje esse projeto ele conta com patrocínio foram vários patrocínios ao longo desses dez anos e até por isso em alguns momentos ele ficou sem patrocínio o que dificulta muito e agora neste ano foi levada uma campanha junto com o BNDES de crowdfunding que vai dar permitir a atualização dessa base de dados enfim mas eu queria mostrar para vocês duas coleções que foram indexadas por mim a primeira é essa coleção revista pequena ilustração que é um periódico que circulou em Petrópolis o editor Armando Martins era um jornalista petropolitano e que é um periódico assim muito importante para quem estuda Petrópolis nas décadas de 1930 e 1940 isso é importante falar também porque muitos podem ter a impressão que o acervo do Museu Imperial trata apenas do período imperial brasileiro ou somente do segundo reinado é claro que o enfoque é esse mas nós temos documentos também relativos ao período republicano no caso a revista pequena ilustração é uma coleção um periódico sob a guarda da biblioteca do Museu Imperial porque a instituição os periódicos ficam na biblioteca e não no arquivo histórico e então eu vou entrar aqui num número aleatório só para vocês poderem ver aqui aparecem os dados mais sucintos e se vocês clicarem aqui mostrar o registro em formato completo vem todas as informações e os termos de busca assunto e onomástico então só para vocês terem ideia aqui eu abri aleatoriamente um número o tamanho desse onomástico e eu quando fazia a indexação primeiro eu tive que ler toda a coleção todos os números dessa coleção e eu fui muito cuidadosa porque talvez um bibliotecário ou um arquivista não se prendesse a esse nível de detalhamento dos nomes por exemplo mas como historiadora eu pensava com a cabeça do pesquisador isso pode interessar para o pesquisador então eu fiz questão de fazer esse detalhamento de nomes e também de assuntos uma outra uma outra coleção quero mostrar aqui para vocês a coleção revista ilustrada que é o periódico de Angelo Agostini é um periódico do século XIX e depois de Angelo Agostini com Luiz de Andrade eram os editores então para quem estuda o século XIX no Brasil o 800 é fundamental e aqui nós ainda temos a possibilidade de baixar os documentos com a CR inclusive baixar em PDF com a CR então aqui também abri um número aleatório e vou mostrar para vocês aqui vocês vão ver mais uma vez no onomático a indexação como ela é bastante extensa justamente por causa desse olhar do pesquisador diante de um trabalho de indexação eu procurei identificar nomes e assuntos que pudessem ser importantes para possíveis pesquisas então eu vou pedir para sair aqui do compartilhamento por favor só mostrar aqui muito obrigada meus e-mails de contato e enfim acho que posso sair do compartilhamento porque era isso que eu queria compartilhar com vocês e trazer e agora então estou aberta às perguntas e aos questionamentos agradeço mais uma vez muito obrigada a todos muito obrigado Alessandra pelas suas colocações muito obrigado ao Marcos são reflexões que são absolutamente necessárias e relevantes para o trabalho do historiador e principalmente para os formandos para os graduandos de história e para aqueles que enfim que são na caminhada nesse processo de formação nesse processo de pesquisa muito obrigado muito obrigado de verdade pela contribuição de vocês eu acho interessante como que eu não tinha me atentado a isso Alessandra importante que essa ideia do arquivo enquanto um lugar um ambiente fundamental para o trabalho historiográfico que acaba que o próprio ser rural as próprias fontes levantadas pela metodologia pelo caminho metodológico da história oral ela acaba que vai para um acervo arquivístico e aquilo tudo se torna um arquivo também e isso é genuíno como que essas questões enfim os problemas que o pesquisador o historiador o sociólogo o antropólogo faz as fontes de diferentes maneiras em diferentes períodos do tempo e como isso é interessante fontes que enfim largamente pesquisadas e como é possível tirar vários e vários resultados reflexões altamente diferentes da mesma fonte e do mesmo documento isso é maravilhoso Karina temos algumas questões eu acho que eu vi duas vamos lá Ariane Silva Marcos é para você Marcos quais os desafios cuidados que você missionaria para aqueles que desejam trabalhar com a metodologia da história oral em relação a técnica roteiro de entrevista problematização da fonte eu gostaria de agradecer a Ariane pela pergunta e por estar acompanhando então eu acho que a metodologia de história oral traz diversos problemas principalmente nem problemas são desafios que estão muito relacionados a qual público que a gente está querendo desenvolver alguma pesquisa qual público que a gente está dialogando então assim é muito importante que a gente tenha uma ética com esse público sabe assim você não tem uma uma um roteiro definido brevemente definido porque são questões diferentes que a gente pode estar levantando com a história oral e e é importante a gente pensar nisso né que para públicos diferentes para questões diferentes a gente tem que ter atitudes diferentes mas todas elas baseadas numa ética e aí eu queria levantar assim a partir disso duas questões que eu acho muito importante muito importante mesmo uma é saber que aquela pessoa que está ali é nosso colaborador ela está se disponibilizando a fazer uma entrevista com a gente se disponibilizando a falar de uma experiência passada nos colaborando para uma pesquisa que a gente está desenvolvendo e para um problema que a gente criou dentro da academia então assim é fundamental que a gente tenha esse retorno para aquele colaborador né que a gente possa estabelecer um diálogo que as pessoas saibam qual foram os produtos que foram desenvolvidos qual foi a reflexão que foi estabelecida é sempre importante a gente ter esse retorno para quem nos colaborou e quem se colocou à disposição para essa reflexão e aí a partir disso se coloca outras questões também por exemplo como que essa essa entrevista ela vai ficar disponível para outras pessoas interessadas né porque aquela pessoa que fez a entrevista para a gente e aquela aquela temática ela pode interessar várias outras pessoas e como que a gente coloca isso à disposição né quais são as formas que a gente pode colocar para outros estudantes para outros pesquisadores também acessar né e essa é uma preocupação que o Laboy tem muito grande e até por isso que o Laboy construiu esse acervo né que é que é uma tentativa de diversos trabalhos de história oral que foram desenvolvidos tanto no laboratório quanto no departamento né é ficasse à disposição de outros pesquisadores né a gente tem 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 um acervo gigantesco dos exilados políticos que assim foram produzidos nos anos 90 e aí como que 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 esse material não vai ficar disponível para o público né a memória de comunidades negras quilombolas como que você coloca essa essa esse trabalho que é riquíssimo né que foi produzido que está sendo produzido desde os anos 90 desde essa dessa consolidação do laboratório enquanto enquanto um laboratório de pesquisa que também é desenvolve e recebe esse material como se você coloca isso para para disposição do público né e aí é importante também uma outra questão que é uma coisa que eu sempre falo para os bolsistas né porque é gravou eu esqueci um pouco do processo de formação do laboratório no Olaboy eu entrei ali então eu eu entrei ali como bolsista de iniciação científica e tive toda a minha formação dentro do laboratório né e aí é uma coisa que hoje em dia quando eu estou em diálogo com outros bolsistas né que também estão nesse processo formativo de formação continuada eu sempre falo com eles né que é importante que a gente pense a ponto oral como um processo de significação da experiência passada né ali a pessoa ela está organizando essa experiência dentro de uma narrativa que está em diálogo com o tempo presente então assim muitas das vezes ele está organizando por questões contemporâneas né a memória ela tem uma relação muito forte com o tempo presente e é importante que a gente pense isso também quando está lidando com a história oral e eu acho que assim a maioria são três desafios que atravessam esses públicos diferentes são justamente esse pensar que aquele colaborador ele é um colaborador e ele deve saber o material que a gente produziu né e que a gente produziu de reflexão em cima disso como colocar o acesso do público a esse material e pensar que aquele processo ali é um processo de organização da experiência passada que está em intenso diálogo né e aí a partir disso a gente pode pensar uma estruturação de uma entrevista como que a gente vai pensar isso com esse colaborador eu acho que são esses três desafios que eu acho que são centrais e atravessam a maioria dos projetos né de história oral Sim, muito obrigado Marcos e eu acho que isso que você disse sobre essa ideia da comunicação do acervo é absolutamente importante né e acaba que é o que nos toca com mais com mais clareza hoje em períodos de isolamento social acaba que as bases de dados e os arquivos que são disponibilizados na rede muito nos ajudam e muito nos interessa então vamos temos mais uma questão da Kátia Dias essa é para Alessandra Alessandra gostaria de saber o que temos nos arquivos do Museu Imperial que que contenham as vozes do Imperador Dom Pedro II e como acessá-los questão polêmica né Alessandra os arquivos das vozes do Dom Pedro II Pois é então eu vou eu quando li a pergunta eu falei assim meu Deus será que esse as vozes é no sentido metafórico né porque são muitos perfis de Dom Pedro II também né são os documentos trazem Dom Pedro II em diversos momentos da sua trajetória e portanto nessa perspectiva mais metafórica né temos ali várias vozes de Dom Pedro II agora eu não sei se ela está se referindo àquela aquele post que circulou nas redes sociais de que haveria uma gravação da voz de Dom Pedro II feita por no encontro de Pedro II com Thomas Edison e enfim quanto a isso primeiro nós não temos nenhuma referência de que essa gravação realmente exista e se existe com certeza não faz parte não integra um acervo do Museu Imperial nós não temos conhecimento disso a nós parece mais um boato né enfim eu não sei se era exatamente sobre essa gravação que ela estava que a pessoa pergunta né Kátia né é Kátia né isso Kátia eu havia pode falar eu tinha até deixado ali no chat uma pergunta para o Marcos posso fazer claro Marcos então no meu curso durante o meu curso de ciências sociais eu trabalhei no laboratório de pesquisa social né do IFIX e eu era do núcleo de estudos e pesquisas sindicais e aqui eu quero abrir até um parênteses para falar que naquela época eu trabalhava sobre num projeto de pesquisa coordenado pela professora Liana da Silva Cardoso que era sobre o processo de sindicalização do movimento docente nas universidades públicas né dos docentes de ensino superior lá no final dos anos 70 e dos anos 80 e eu ia para e a minha parte no projeto era exatamente ver como a imprensa escrita retratava essa mobilização das greves principalmente das greves das grandes greves desse período nas universidades públicas federais principalmente e eu ia para a biblioteca nacional naquela época os periódicos né os jornais estavam microfilmados isso lá no início dos anos 90 e e e as revistas né de grande circulação a atendente lá da BN vinha com aquela pilha de revistas para mim e eu passava o dia inteiro lá dentro da BN consultando e hoje está tudo disponível na na hemeroteca né da BN tudo disponível online assim como o Museu Imperial também né está tentando disponibilizar todo o seu acervo a gente sabe que é um projeto longo né por enquanto temos uma parte pequena do acervo disponibilizado mas o quanto isso facilita a nossa pesquisa né isso nós ganhamos tempo enfim uma série de questões até porque muitas vezes o acervo que temos que consultar está em outra cidade o deslocamento tudo isso e nesse tempo de pandemia então nem temos o que acrescentar sobre a importância de termos acervos digitalizados além da questão da preservação estrito senso porque isso evita o manuseio do documento original mas também a questão da democratização do acesso aos documentos né e aí fechando parênteses parênteses longo eu queria perguntar para o Marcos porque na época eu era do do NUPES de estudos sindicais mas tínhamos lá o núcleo de memória operária né coordenado pela professora Elina Pessanha mas e outros antropólogos né e eles faziam esse projeto de trabalhavam com a história oral mas mais pelo viés da antropologia então a minha pergunta é como você avalia no trabalho com a história oral essa interdisciplinaridade entre a história e a antropologia né então eu acho que eu vou trazer essa experiência com com os índios Arara porque ali são duas cabeças completamente diferentes assim né são duas formações digamos assim né que é o antropólogo né que é o Milton e a Ana que é uma historiadora né e eu participei também dessas oficinas na segunda oficina especificamente e é muito interessante como que que assim é essa interdisciplinaridade ela 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 é ótima assim sabe você gera ótimos produtos e ótimas reflexões na qual você aproxima dois campos que que só estão separados por uma questão acadêmica né por uma questão científica mas assim que é que os geálogos são imensos assim que a gente traz muitas reflexões muito interessantes né tanto que assim é uma questão muito interessante com os araras né o Burani ele fotografou o contato né a saída dos índios da 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 floresta e estabelecendo contato com a com a então assim ele é um uma figura que estava ali nos anos 80 em 87 documentando fotograficamente para afinar esse contato e aí a gente indo lá fazer a oficina com os alunos era muito interessante assim como que que tinha essa memória dele enquanto participante daquele contato e a gente ali enquanto historiador tentando entender o que que era o que que foi esse processo né e aí como que esses diálogos eles foram realmente interessantes para a gente produzir o que a gente produziu seja as entrevistas seja o a documentação fotográfica a gente fez um no último dia das oficinas eles produziram várias fotos né e a gente fez um varal com essas fotos demonstrando para a aldeia qual era o trabalho que foi desenvolvido com com os estudantes eles selecionaram fotografias a gente fez uma projeção na aldeia que também reuniu a aldeia toda foi muito interessante sabe como que essa relação entre antropologia e história possibilitou um trabalho incrível né incrível foi esse obrigada eu acho que dá para a gente fazer mais uma questão Lucas posso responder essa posso responder essa que aparece para mim agora qual a importância da pesquisa da história oral então nós temos entre os fundos documentais sob a guarda do arquivo histórico temos um fundo história oral né esse esse o fundo história oral do museu imperial foi um projeto desenvolvido no final da década de 80 meados da década de 80 se não estou enganado né pela atual coordenadora técnica do museu imperial inclusive a Cláudia Costa que visava a recuperação da memória institucional né então o museu imperial está completando esse ano está comemorando 80 anos né porque ele foi criado por decreto do presidente Getúlio Vargas em março de 1940 completando agora 40 desculpa 80 anos e e já lá no final dos anos 80 exatamente quando a história oral surge como um recurso metodológico importante né uma abordagem metodológica é o museu então começou a desenvolver esse projeto na época eram gravações em ainda em fita cassete e todo esse material inclusive com as respectivas transcrições é integra um desses fundos do arquivo histórico hoje o a biblioteca do museu imperial também desenvolve um projeto que na verdade é um um projeto de história oral que é o Fálime de Petrópolis né também um projeto idealizado pela pela Cláudia Costa que que visa trazer convidados para contar um pouco a respeito das das suas memórias e das suas vivências na cidade de Petrópolis mas todos essas esses tem mais um formato de bate-papo mas que são gravados e que integrarão esse fundo memória de história oral que visa a recuperação da memória da instituição e da cidade de Petrópolis nesse momento né então são esses dois eixos que que a história oral se integra aos projetos do desenvolvidos pelo museu imperial acho que nós temos ainda cinco minutos e tem uma questão aqui cinco minutinhos Alessandra que é mais que é mais técnica no sentido é é se existe no museu imperial algum acervo sobre o possível encontro de Dom Pedro com o Nietzsche não boa tarde Maria não 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 temos nesse arquivo que é o arquivo da Casa Imperial do Brasil né que é a documentação o arquivo pessoal de Dom Pedro II existe correspondência de Dom Pedro II a correspondência passiva sobretudo né ou seja o que ele recebia é com vários intelectuais cientistas mas com o Nietzsche infelizmente não né algumas pesquisas mostram que em algum momento é muito possível que no mínimo Pedro II e Nietzsche tenham compartilhado o mesmo espaço como na inauguração do teatro do Wagner né o músico compositor Wagner lá na Alemanha em Bayreuth quer dizer o Nietzsche estava na inauguração e o Pedro II também estava por exemplo a correspondência do Nietzsche para a irmã dele que diz que estava hospedado no hotel onde o imperador do Brasil também estava mas que de fato eles tenham se encontrado conversado nós não não temos essa comprovação e com certeza no arquivo histórico do Museu Imperial não existe um documento que trate dessa questão infelizmente a gente não tem mais tempo para a gente continuar a nossa conversa que foi excelente agradeço muito a vocês ao Marcos pelo convite que eu não conhecia foi um prazer espero um dia recebê-lo na universidade para conhecer a cidade conhecer a instituição Alessandra minha supervisora de estado uma grande amiga muito obrigado de verdade por ter compartilhado isso tudo com a gente eu aqui transfiro os meus agradecimentos e passo também os agradecimentos do diretor do Centro de Teologia e Humanidades professor Leandro Rodrigues agradece também imensamente a vocês e convido a todos nossos ouvintes que fiquem para a nossa mesa de música que a educação musical ensino à distância é possível conciliar a nossa próxima mesa e temos programação até as 18 horas muito obrigado a vocês e até mais eu que agradeço eu que agradeço foi ótimo passar a tarde para vocês também agradeço mais uma vez um prazer também conhecer o professor Marcos foi muito bom o debate e espero que todos tenham gostado e acessem o site do Museu Imperial as coleções digitalizadas e baixem o arquivo pdf do anuário edição 2020 é gente acesse nosso site também do laboratório do História Oral Imagem do Laboy e entre em contato com a gente para pesquisar conhecer nosso acervo saber dos nossos trabalhos em desenvolvimento muito obrigado a todos obrigado obrigado a Lucas obrigado a todos os organizadores no evento tchau tchau muito obrigado gente tchau